Quatro pessoas perderam a vida e outras seis foram feridas num tiroteio num bairro movimentado de restaurantes e lojas em Tel Aviv, próximo do Ministério da Defesa de Israel. Segundo o chefe da polícia israelita, o ataque foi perpetrado por dois palestinianos provenientes de Hebron, na Cisjordânia. Um dos atacantes foi detido e o outro foi alvejado e transportado num estado grave para um hospital. No local do ataque, o primeiro-ministro israelita afirmou que uma tragédia maior foi evitada devido às ações dos cidadãos e das forças de segurança. Benjamin Netanyahu acrescentou que serão tomados os passos necessários para punir os atacantes e defender os que precisam de ser defendidos. Aliados históricos de Israel, os Estados Unidos condenaram o ataque no bairro de Sarona, que classificaram de terrorista. O presidente francês François Hollande, bem como o enviado especial da ONU ao Médio Oriente, Nikolai Mladenov, também condenaram o ataque. Tel Aviv tinha sido palco de uma ação semelhante no dia 1 de janeiro, quando um árabe israelita abriu fogo numa zona de esplanadas, fazendo três mortos e vários feridos, acabando por ser abatido depois de uma semana em fuga.